Um velho calção de banho, um dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois da praça caíme, senti preguiça no corpo e numa esteira de fime, bebendo água de coco. É bom passar a tarde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Depois, sentir o arrepio do vento que a noite traz e o diz que diz de maçã que brota dos coquerais. E nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã.